E voltamos com mais Total War Ferro. Bom, não podemos só sair daqui e avançar. Temos uma onda Equash invadindo aqui. Eles atacam povoados no litoral. Eu vou ter dificuldade com esses caras aqui. Esses caras vão me prejudicar. Vão tomar o litoral inteiro aqui se eu não fizer nada. Deixa eu pensar aqui. Eu preciso me defender desses ataques aqui. Talvez não seja uma boa ideia destruir o rei Itita. Como eu estava pensando antes. Talvez seja legal começar pelo Kurunta. Tem uma chance do Supri Liuma descer para Kanaan. Aí eu estou ferrado. Aqui a gente está fazendo o cerco. Bonitinho, né? Eu acho que o inimigo vai me atacar aqui. Ele vai me atacar pelas costas. Aí a gente vai ter uma batalha aqui. Eu vou ganhar dele, é claro. Esse cara está rushando, né? Mas no geral... Eu vou tirar a carruagem desse cara aqui. Carruagem não é muito boa, não. Carruagem é ruim. Velocidade é melhor aqui. Carruagem não é uma coisa boa porque a carruagem que atira está fraca. Acredito que eles vão bufar a carruagem. Vão melhorar ela. Aí a gente vai poder usar ela. Porque está ruim de jogar. Bom, paz. Chegou a fazer paz com ninguém. Todo mundo me odeia porque eu sou imprevisível. Vai durar bastante tempo o debuff de traição. Vamos ver se eu consigo pedra com alguém. Vamos lá, a Neb Hatch. 2 mil de pedra por... Quanto de pedra você tem, a Neb Hatch? Tem 3 mil? E se eu te der 3 mil de bronze? Caramba, vai. Pronto, obrigado aí pelos 3 mil de pedra. Ascalão, ascalão. Olha, madeira é bom. Vamos lá. É o seguinte, cadê meu carinha aqui? Eu vim pra cá... Pra recrutar novas unidades, né? Deixa eu mandar embora esses caras aqui. Eu vou recrutar dois arqueiros aqui. Melhor coisa que eu faço. E eu acho que eu posso... Recrutar, deixa eu ver... Uns lanceirinhos pra fazer parte do exército, esses caras aqui. Assaltantes palácio. Vou pensar. Mas primeiro eu preciso desses arqueiros aqui. Deixa eu ver aqui... Aqui não tem o que fazer, cara. Não tem mão de obra. Deixa eu ver um negócio. O que que dá pra fazer aqui? Ah, dá pra fazer uma parada aqui de mão de obra. Perfeito. Vamos passar o turno? Enquanto tá todo mundo aqui... Ou recrutando... Ou parado. O Alietis tá parado aqui também, depois de destruir essa cidade aqui. Eu acho que eu vou... Continuar a minha destruição. Ou eu começo a ocupar povoados. Acho que eu vou é brigar, né? Porradaria vai estancar. Vamos passar. Será que vai dar emboscada? A emboscada falhou. É, mas falhou. Mas o cara perdeu do mesmo jeito, né? Deixa eu ver. Vitória é o que isso aqui? Incontestável? Adios, amigo. Cara, ele detectou emboscado e me atacou mesmo assim. Isso não é nem um pouco inteligente, né? Isso é bem burrinho da parte dele. Eu sou o conquistador do Sinai, doido. Deixa eu ver. Será que eu deveria... Estou aqui pensando. Recebê-los? Vamos receber eles pra... Não, vamos matar pra pegar item. Ó, os caras e o Garit. Eles vão me atacar. Vai, maluco. Eu sabia. Atacou pelas costas, hein? Eu ganho desses malucos aqui fácil. Vamos lá. Eu ganho ou perco, hein? Será que eu... Vamos matar o general no duelo? Que ele vai recuar. Aí eu tomo esse forte e destruo o cara logo em seguida. Boa. Ganhamos o duelo. Civilizações em perigo. Tempestade marítima pela costa. Ai, ai, ai. Ai, mamãe. Mamãe, mamãe. Vamos vir aqui. Na água. Eu posso atacar todo mundo aqui. Vamos atacar essa cidade aqui. A gente ataca a cidade aqui. Destrói os caras. E devasta ela. Vitória acirrada? Tá de brincadeira comigo, né? Tá de brincadeira que isso aqui é acirrado. Eu volto a resolver porque eu tô muito forte. Não tem necessidade de lutar. Beleza. Quebra. Ok. 48 e 60, rapaz. Então, muito bem. O delta inteiro tá destruído. Toda a província de Buto já era. Já era a província de Buto, cara. Esse cara aqui. Será que ele tem condições de vir pra cá? Sim. Ok. Eu luto por meus irmãos. Eu faço o que tem que ser feito para sobreviver. Onde eu vou? O que eu vou? A morte seguiu. Vamos vir pra água aqui. Vamos ruxar. Vamos juntar aqui com esse cara aqui. Eu tô... Saqueando aqui. Vamos melhorar aqui o prédio de horda, né? Pro nível máximo. Isso dá até crescimento de trabalhadores, né? Acho que tá bom. Melhor aqui. Deixa eu ver as estruturas aqui. Tem uns caras com um machadeiro com armadura. Acho que eu vou mandar embora esses caras aqui. Oh, peraí, peraí. Esses caras aqui. É melhor recrutar esses caras aqui no lugar... Os caras que eu tenho aqui. Vamos fazer o seguinte. Vai embora aqui. Pronto. Recruta esses quatro caras aqui. Que são porreteiros. Que são corredores também. Decreto real disponível. Ah, vamos vir aqui. Ah, nível de madeira pra facção. Espaço de devoção de um deus novo. Ué. Vamos pegar isso aqui. Isso aqui vai dar bronze. Velocidade e bônus de investida. Não, isso aqui é ruim. Vamos pegar isso aqui. Diplomacia com... Com cananitas. Vamos fazer diplomacia com cananitas, né? Que a gente ganha... É... Bastante... Bastante vantagem sendo amigo de quem tá no meio do caminho. Caramba, isso aqui teve uma tempestade, é? Teve uma tempestade em Azat que destruiu tudo. Aí é foda. Peraí. Aí complica, né? Aí não. Não. Azat. Melhoria em Paphos. Eu me pergunto. Onde eu vou lutar o próximo? Estrutura danificada em Ascalão. Meu amigo. Essa tempestade destruiu o Ascalão inteira, cara. Olha os caras vindo aqui, ó. Vou me preparar pra matar esses caras logo. Você manda embora esses caras aqui. Vamos lá. Os caras fortes fazem armazes fortes. Acabam todos os caras aptos. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, cara. Eu prefiro ter espadachins. Os lanceiros têm mais armadura, né? Não, acho que eu prefiro ter lanceiro. Vamos fazer o seguinte. Manda embora esse cara aqui. Pronto, agora eu tenho mais um cara desse aqui. Com armadura pesada. Eu tenho vários arqueiros que vão arregaçar. E duas unidades que vão matar todo mundo. Vamos pegar isso aqui. Tá dando problema de... Ordem pública. Agora é foda, né? Eu posso ir pra Ugarit ou eu posso vir pra baixo? Eu acho que o certo é vir pra baixo com esse exército aqui. Porque ele é mais fraco, né? Deixa eu vir aqui pegar XP de batalha. O rei Tita ainda não tretou comigo, não. Então vamos descer. Vamos vir direto pra Gubla. Pra essas cidades costeiras aqui. Vamos lá. Tomar essa região aqui. Ah lá, o cara luta comigo. Vou ter que matar esse cara aqui. Vamos lá. Mata aqui o general aqui. Derrota valorosa. Que jogo babaca. Que jogo palhaço. Não dá pra salvar, não? Pera aí. Não dá pra salvar por quê? Ah, porque esse cara aqui não chegou aonde eu queria. Agora eu acho que dá pra salvar. Vai, maluco. Eu ainda tô com 48 de 60 pontos. Vamos lá. Agora eu consigo tomar o forte. Salva aqui. Matei os dois líderes. Vamos acabar com os reforços. Assim que começar a batalha. E vamos invadir o forte. Vamos lá. E vamos lá. Se o inimigo vier por aqui, eu vou pra cima dele. Se ele der a volta... Ah, se ferrou. Vamos pra cima. Vamos lá. Vamos vir pra cima aqui. Vamos tacar coisa na roda aqui. Eu acho que é uma boa atirar nesses caras aqui agora. Vamos lá. Prende aqui. Tiros. Vira nesses aqueles sírios de armadura aqui. Na real, vem pra cá. Beleza, conseguimos derrotar todo o reforço dos inimigos aqui. Não vai ter mais reforço aqui que vai encher o saco da gente, não. Lá dentro tem um monte de arqueiro, né? Isso é chato pra caramba. Mata aqui. Caramba, vocês não tão matando, não. Ah, arqueiro sírio de armadura. Tá difícil matar esses caras aqui. Não tá fácil matar. Agora eles tão morrendo aqui, esses caras. Vamos correr atrás desses malucos aqui. Vamos vir aqui. Vim aqui no portão. Aqui o general já era. Não volta mais, não. Ficou um maluco aqui. Ué. Estranho. Ficou um cara aqui à toa. Ok. Recua aqui, porque esses machadeiros vão tudo morrer. Esses rabirus. Uh, rabirus, vão tudo morrer. Tá todo mundo tomando flechada na cara. Esse cara aqui não vai... Esse cara aqui não vai morrer, não. Vamos matar ele. Bota uns espadachinhos ali pra matar o cara. Esses caras aqui em cima vão atirar em mim, né? Ah, é babaquice. Tanta babaquice, cara. Vamos atirar aqui. Ô, maluco. Volta aqui, maluco. Vamos atirar aqui com esses caras aqui. Ela tá pegando aqui na frente. Não tá matando todo mundo também, né? Vamos mirar aqui. Agora tá pegando. Já perdemos dois rabirus. Aí fudeu. Esses caras não vão dar trabalho, né? Acredito que não vão dar trabalho. Ahn... Vamos lá. Olha isso aqui, cara. É triste não ter cavalo nesse jogo aqui, né? Antigamente ter cavalo no Total War era... Era um divisor, né? Você ganhava as partidas porque tinha cavalo. Agora não ter cavalo é normal e todo mundo corre na velocidade de uma pedra. Pelo menos esse jogo aqui, né? Esse jogo aqui, como a gente não tem cavalo... A nossa velocidade é horrível. Pelo menos isso desatropela as batalhas, né? Em Total War Troy, as batalhas às vezes são atropeláveis. Ahn... Eu vou só acelerar aqui porque... Fazer o quê, né? Vamos mirar lá dentro. Sério? Davar ali. Espere sobre o... Algo novos. Algo novos. Ahn... Algo novos. Calam! Algo novos. Algo novos. Algo novos. Vamos subir na muralha aqui. Acabou nossa munição, infelizmente. Recuem. Esses caras aqui vão morrer, nem adianta jogar com eles. Vem aqui na frente, todo mundo junto. A porradaria vai estancar aqui. Vou botar os caras que tem mais dano na muralha, né? Deixa eu ver. Acho que é melhor assim. Pararam de quebrar a guarita, cara. Pararam de quebrar a guarita por causa desses caras aqui que pararam pra bater na gente. O cara atrapalhou todo o cerco aqui. Não tá morrendo não, cara. A comitiva do cara não tá morrendo não. Mata ele. Vamos atacar aqui. Eu preciso de vocês quebrando a porta. Ah, saiu mais gente. Vamos lá, quebra a guarita aqui. Tô tomando flechada de fogo na cara, velho. Abriu a porta? Acho que abriu a porta, não abriu? Vamos lá, vamos entrar. Bate aqui. Bate aqui. Charge aqui também. Meu irmão. Aqui tá subindo mais gente. Cada vez mais gente aqui. Se vai dar certo ou não. Eu vou tacar todo mundo aqui dentro, né? Quer saber? Taca todo mundo aqui dentro. Esse lanceiro morrendo aqui vai embora, vai. Vai embora. Tá atrapalhando, mas os outros caras, né? Esse cara aqui não morre não. Vamos lá. Será que uma unidadezinha tá... A gente tá entrando, né? Não é possível que um general tá impedindo a gente de passar. Eu não acredito nisso. Eu acho que eu vou é subir aqui, cara. Eu vou mandar meus rabirus aqui pra cima. Porque eu acho que eventualmente o inimigo quebra, a gente ganha dele. Não tá fácil aqui. Matamos os dois generais. Agora sim. Cara, o que que tá acontecendo com essas comitivas de generais, cara? Não morre não. O general morre, mas a comitiva não vai embora. É impressionante, cara. Na moral. Canaã é a terra de cães, de demônios. Vou ter que vazar daqui, porque eu não consigo simplesmente entrar. Não acredito, cara. Vamos lá, vamos por aqui. Vou passar aqui. Aí é complicado, né? Seu general tá aqui no meio. Meu irmão. Ataca aqui. Ataca aqui. Vamos vir pelas costas aqui. Vamos atacar esses caras aqui. Vamos lá. Pronto, agora a gente atacou o cara pelas costas aqui. Nossa, aqui... Morreu pouca gente aqui, né? Pronto, vem pra cá agora. Aê, fizemos geral correr aqui agora. Vem cá pro chão. Vamos atacar aqui. Tem mais um espadachim do outro lado ali. Vai começar uma tempestade daqui a pouco aqui. Tempestade é um negócio problemático. Vamos lá. Vou voltar pra cá pros Javirus. Parei de tomar flechada, vou voltar. Vamos lá. Vão vim pra cá. Pra esse lado aqui, pegar os inimigos pelas costas aqui. Porque tá foda, irmão. Aqui tá voltando pra correr. Sobe aqui. Ataca aqui. Cara, que batalha ferrada. Vamos vim aqui. Bota esses caras aqui pra atirar aqui. Beleza, charge aqui. Com os machadeiros. Pronto. Pegou os arqueiros Sirius Leves aqui. Meu irmão. Mas a gente tá chegando atrás dos caras aqui. Os caras não vão embora, os cananitas. Pô, os capangas cananitas já eram aqui. Caramba, cara. Como que... Olha essa batalha, cara. Que batalha fodida. Vou me curar. Beleza, correu, otário. Devasta. Mata aqui. Incontestável. Agora é o seguinte. Me curei. Ah, ganhou um bônus aqui. Deixa eu ver. Pronto, o raiozinho tá aqui. Dando corpo a corpo, dando perfurante. Seguinte. O garite tem... Uma guarnição forte. Se eu destruir isso aqui, eu... Diminuo ela pela metade. Vamos vim aqui. Vamos meio que destruir a guarnição de o garite. Pronto. Cara, que dificuldade, hein? Agora é só no próximo turno que a gente vai poder atacar a cidade. Ele só tem dez agora. Perfeito. Se a gente não destruir a guarnição de o garite, a gente vai ter que lutar contra um exército ignorante como esse que a gente derrotou praticamente toda hora. Feia e confiável a armadura. Olha isso. Cadê meu general? O Aliatis. Vamos lá. Feia e confiável. Pronto. Mais doze. Perfeito. Caramba. Armadura com... Armadura média comum. Vamos lá. Gostei do nome da armadura. Feia e confiável. Estrutura de carruagem. Não tem nada pra colocar aqui. Arco composto é melhor do que o meu? Não. Velocidade de recarga é melhor. Beleza. Construção. Aqui tem construção. Ah, eu já tenho as construções importantes aqui. Vamos lá. Ou tem alguém pra jogar. Acho que quem eu tinha que fazer as coisas, eu já fiz, né? Ah, esse cara aqui. Oh, desgraça. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou mandar os três lanceiros aqui. Dois lanceiros embora. Eu vou recrutar os meus lanceiros. Vamos lá. Pronto. Continua aqui, maluco. Vamos passar. O quê? O Garit se tornou vassalo de Supililiuma? Cara, não. Eu vou declarar guerra contra o rei Itita. Eu só não vou invadir o território dele. Emboscada revelada? Uai. Ah, os caras tentaram me emboscar aqui na areia. Olha só. Que otários. Vamos fazer o seguinte. Pronto para ir. Dezenove. Caramba, um exército forte, hein? Eu luto por meus irmãos. Eu faço o que deve ser feito para sobreviver. Vamos vir aqui do lado. Anko está prontado. Se esse cara aqui puder me ajudar, eu acho que eu consigo matar esses inimigos aqui. Vamos fazer o seguinte. Aproveita que está aqui. Vamos já criar um exército novo aqui. Não vou virar a horda. Vamos recrutar... Dois rabirus aqui. Deixa eu ver. Armadura no recrutamento e espaço. Se despassa de recrutamento. Seria bom. Vou recrutar um exército fraco ali de apoio. Esse cara aqui não consegue me ajudar, não? Ah, está de sacanagem, né? Sim, só assim. Vamos lá. Vamos continuar guarnecido aqui. Para o inimigo vir nos atacar. Se ele nos atacar, ele está ferrado. Vai ser uma mega batalha aqui. Vamos vir aqui. Ué. Que estranho. Estou voado. Que... Ué. Eu me pergunto. Onde eu deveria lutar o próximo? É esse cara aqui, não é? Prima de tempo. Ué, que estranho. Olha aqui. Povoado Kition. Que povoado é esse? Não tem um nome diferente isso aqui? Não é o mesmo nome. Estranho. Esquisito. Ahn... Tá bom. Ahn... Melhor isso aqui. Ah, lá... Olha isso. Tava bugado. Caralho. Jogo bugado. Nojeira. Ahn... Venho aqui. O que deve ser feito para sobreviver. O que deve ser feito para sobreviver. Pego os bônus aqui. Vou recrutar mais espadachinhos. Ataque. Poder de ataque é o que eu vou usar para defender essa ilha aqui. Dois carruagens canalitas também, né? Por que não? Esses caras aqui não são necessários. Acho que eu vou acabar mandando embora. Norte do Sinai. Norte do Sinai. Nebgeres. Ahn... Nativos? Os nativos não são ruins, mas... As unidades estabelecidas são melhores. Ahn... Aqui em tesouro, em gublar, faz uma defesa melhor. Eu não vou usar carruagem, cara. Na moral. Ah, esse cara é novo, né? Deixa eu ver. Escudo médio. Lava. Curandeiro. Não. Precisa... Auxiliar. Precisa de coisas boas. Rastreador. Ahn... Batedor. Uma linha de visão. Ahn... Tábua de argila. Incenso. Alface. Olha... Acho que rações é melhor. Diminuir o dano por desgaste no deserto, né? Vamos lá. Aqui a gente pode atacar o cara. Né? E peitar ele na porrada aqui. Vamos lá. Agora a gente vai lutar contra a guarnição dele e ele. Agora sim vai ser uma briga boa. Vamos lá. Salva. Vitória Cadimena. Por quê? Sabe? Por quê Cadimena? E vamos lá. Olha onde o general tá. Isso é um presente pra nós, né? Vamos lá. General inimigo tá aqui, ó. É um presente pra gente. Vão tomar lança até morrer. Olha isso, cara. Os rios ficando vermelhos já. Correu. Agora vai morrer o general. Pronto, acabou. Matamos o general inimigo. Ok. Presente, cara. Que presente bom. Que presente legal que você deu pra mim, jogo. Que presente legal. Vamos ficar aqui. Eu vou ficar bem aqui nesse canto aqui, em formato de caixa. Porque o meu inimigo vai vir pra cá, né? Então vamos ficar aqui no meio do mato escondido. Eu ainda não tô vendo o meu inimigo. Ele deve tá pra cá. Até agora eu não vi ninguém. Ah, tá ali em cima, ó. Aham. Aham. Venham, trouxas. Olha a distância, cara. Nossa, eu vou avançar pra quando eles estiverem aqui, galera. Aê, vamos vir aqui. Os caras são vindo pra cá. Eles, acho que eles não tão vendo a gente, né? Vamos charjar aqui. Com os nossos machadeiros. Tomou um charge ferrado nas costas aqui. Já era. Vão vir aqui. Match lança aqui. Os escordeiros carnanitas. Emboscada pelo mato é sempre mais engraçado, né? Pronto. Morreu tudo aqui. Ataca aqui. Ataca aqui. Acho que eu vou recuar agora Recuem Recuem para o mato meus rabirus Deixem que eles sigam vocês Para as florestas Deixem que eles sigam vocês Rabirus Ataca aqui Atira ali naquela direção Começou o mormass Mormass é um problema Vamos correr para cá Esses caras aqui são o que? Pesados? Acho que eles são médios Médios ou leves né Vamos correr para cá Que é a melhor coisa que a gente faz Deixa eles virem para cima da gente Aqui está morrendo tudo Continua atirando aqui Lanceiro flanqueando Não é uma coisa inteligente né Mas a gente faz A gente segura aqui com as fileiras Com os chazus aqui Vamos para longe Aqui está morrendo tudo Lanceiro versus lanceiro Está dando super certo aqui Seguramos a fileira aqui As linhas não romperam Vão vir aqui você Você e você Oh carai Não Espadachins vão comer nosso rabo Será que vai acabar a batalha aqui? Vamos lá Ataca esses caras aqui Espadachins aqui Os caras estão meio que indo embora aqui né Estão meio que ferrados agora Beleza deu certo Ganhamos aqui Vitória incontestável Sai fora jogo Vitória acirrada Vou me curar com esse cara aqui Continuar com a vida cheia E você é obrigado a fazer o cerco e o garite Eu acho que eu vou capturar o garite Eu mudei de ideia É muita morte por uma terra que não tem valor O garite tem muito valor Vale super a pena capturar o garite Vamos lá Aliates Será que eu consigo chegar aqui? Esse cara aqui é forte Não, esse cara aqui é fraco Alguém aqui Vamos descer aqui Mata esse cara aqui Esse cara aqui é muito forte Esse cara aqui é muito forte Só carruagem E copeste cara Sai fora Pronto Incontestável Toma Tome O execrável aliates Mata Pronto Pera aí Dá o upgrade necessário aqui na parada de XP Dá esse upgrade aqui Pronto Perfeito Não vou querer carro de boi não Deixa eu ver Aqui eu já posso descer Pronto Olha isso cara O caminho que ele faz pra descer Eu acho que eu vou subir com esse cara aqui E derrotar os malucos que estão vindo lá Vamos lá Vamos pegar a rota aqui Prove o seu valor Lanceiro Mas agora já saí do range De recrutar os lanceirinhos Vamos andar embora Esse cara aqui então Vamos recrutar um espadachim nosso Já que não dá pra ir até onde a gente Vamos vir pra cá O que que dá pra construir com esse cara aqui Que o jogo fica mandando construir toda hora Ah tá Beleza Item Uma rede e outras paradas Aqui não tem como atacar ninguém agora mano Vamos lá Vamos pegar os bônus Eu não vou recrutar mais ninguém Vamos vir pra cá Tamo pronto Tamo pronto pra tomar o próximo ataque Desses caras aqui E se possível Eu caí na porrada Vamos vir aqui pra gublar Tomara que ninguém suba aqui E se subir Eu vou ter que entrar na porrada Com os caras aqui E vai ser uma batalha difícil Vamos passar Vamos lá Ó o 7 Recuaram Pedra por bronze Pedra por bronze Isso é bom Não é Vamos Vamos oferecer mais bronze Por turno Tornar vassalo Sai fora Vamos lá Vamos lá 200 de bronze Por Pedra pra caramba Vamos lá Ó o cara quer comida Eu não vou poder Olha Até posso Eles querem comida Vão financiar os inimigos do Egito Vamos lá Ah lá O palmo de nível As seguintes facções devem ser destruídas 7 Ah 30 turnos pra destruir o 7 Será? Fronteiras? Que fronteiras? Gostei do nome Olha Cara Eu acho que a gente tem condições de destruir o 7 Não é impossível Mas Vai ser difícil Cadê? Nossa Dois exércitos aqui Sacanagem né Vamos lá Ugarit Vitória acirrada Eu vou perder alguém? Acho que não Vamos matar o general deles Ah Perdemos Foda-se Beleza Perdemos o duelo Mas só perdemos o moral né Vamos lá Vamos espolhar e ocupar Porque Eu acho que Ugarit É uma cidade que vale a pena né Olha isso aqui Porto Branco Dá ouro Vale a pena ocupar Ugarit Só pelo fato de Ugarit ter ouro Vale a pena ocupar E tem isso aqui também Que dá Templo de Baal Não sei se isso aqui presta Mas vai ficar aqui Ah Eu pego um upgrade aqui Vou pegar até esse ponto aqui Ok Pra cá pra cima tem alguém? Não tem ninguém Meu irmão Vamos andar Vamos sair daqui Deixa eu ver Ah Tem um cara aqui Acho que o Kurunta O Kurunta vai pegar esse cara Provavelmente o Kurunta Vai matar o cara pra mim Eu vou continuar recrutando Espadachins aqui da Alásia Pra manter o nosso exército funcional aqui Estrutura danificada em Yunu Ah o Sete Babá O cara veio aqui Quebrou e foi embora Ok Não tenho raiva de você não Ah o cara aqui Otário Vou começar a ocupar as terras do Sete Ele tá fraco Ele perdeu vida no processo Olha aqui cara Ele não tem nem guarnição Trouxa Quem será que é o faraó do Egito? A gente tá em guerra civil Vamos ocupar sem destruir Porque devastar não vai dar nada Vamos começar a ocupar as terras egípcias Recém colonizadas pelo nosso amiguinho Vai ser tudo nosso Acho que não tem mais nada aqui Qualquer coisa que eu posso fazer Eu venho Seja pirata e aventurer Seja pirata e aventurer Eu preciso mais mais homens Mais dois rabirus aqui Muitos aventureiros Deixa eu ver Ah Nebhat Não tem pedrinha Ahn A vida não é fácil Dá pra vir aqui Não tem como fazer o ataque que eu queria aqui Vamos devastar Vamos pegar aqui o que a gente quer Bota os caras pra descansar aqui No próximo turno a gente faz um ataque covarde aqui Faz o ataque mais canalha de todos aqui Enquanto um saqueia O outro fica de boa aqui Vamos destruir tudo que é do sete né Tem uma cidade do sete aqui Ahn Vamos ter que ir até o deserto ali embaixo Em tiar Pra quebrar o que é do sete Só pra ele não conseguir reconstruir E voltar Atrás da gente Acho que eu posso ruxar e matar ele Ruxa aqui, aqui Aqui pra baixo Quantos territórios tem o sete? Deixa eu ver aqui Ele tem sete The Wrath of Egypt O sete tem sete Vamos lá É... Ele conta como o vass... Os territórios dele contam como o dos vassalos dele Ah não, peraí, peraí Tiar, Shepchu e Unet Sheferu é dele E Tepa, Urker E... Deixa eu ver Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Beleza, ele tem só esses aqui Dá pra destruir ele Dá pra acabar com sete Bonito Ahn, cadê aqui meus personagens? Eu luto por meus irmãos Eu faço o que deve ser feito Pra onde foram vocês, desgraçados? Vou ter que esperar vocês pra cair na porrada, é isso Ahn, vamos vir direto pra cá Pra Ascalão de novo Pra recrutar uma unidade melhor Ascalão já terminou o upgrade aqui? Terminou Ahn... Deixa eu ver um upgrade bom aqui de unidade Será que vale a pena ter essas unidades de... As Agaias aqui? Nesse exército aqui? Eu acho que não vale a pena não Porque esse exército que eu tô tá bom do jeito que tá Quer dizer As Agaias é legal jogar e tudo, né? Furar uns caras na porrada, né? Quer dizer, furar uns caras... Vamos mandar esses caras aqui embora Vamos recrutar uns dois aqui Pronto Só pra gente ter perfuração no exército, né? Agora é o seguinte Esses caras vão me atacar, eles são fracos Os caras dali vão me atacar Vamos ficar aqui esperando eles chegarem aqui Nós campamos aqui Deixa eu ver o que dá pra construir aqui Nada porque eu tô sem pontinhos Vamos passar o... Não, peraí Tem mais gente pra jogar, não tem? Esse cara aqui Olha, cara O Garit Tem uma... Tem a Lala Que é essa região aqui Putz, eu vou ter que destruir o Garit É... Meio que... Era óbvio, né? Eu não vou poder só parar por aqui Ahn... Vamos vir aqui Pega o bônus aqui Eu não consigo fazer nenhum pacto de não agressão Ou aliança defensiva, né? Nem... Todo mundo me odeia Deixa eu ver Vamos federar Ou o DNN ou o Shirdana Os caras meio que me odeiam Ok Vamos recrutar mais um arqueiro sírio Acho que tá bom Deixa eu ver Espadachins Lanceiro Machadeiro Não tem, né? Em Canaã Mas tá bom Tá bom do jeito que tá Vamos lá Andar Eu já não sei Eu proteto meus irmãos Ué, só recrutou um Ele luta mais um aqui Pronto Vamos lá Tem a impressão Minha ou o colapso está chegando Pirata Raider Vamos vir aqui Ahn... Vamos atacar Ahn... Mantenho seco Esse cara tem uma guarnição até poderosinha Mas mantenho seco Vamos lá Que isso? Vitória com a Jimena Eu vou perder o que? Exatamente Eu vou perder carruagens E unidades de nível baixo aqui Eu acho que vale a pena Vou perder uns lanceiros fraquinhos Um carro de boi Deixa eu matar O general Beleza Continua sendo uma vitória com a Jimena Eu acho que vale a pena Eu não vou lutar essa batalha não Muito chato Ele só tem machadeiro do outro lado Só tem unidade nojenta Ahn... Perdi uma carruagem Perdi umas unidades horríveis Antes das daqui O machadeiro eu vou recrutar novamente A carruagem cananita Ela era ruim mesmo Ahn... Vamos espoliar e ocupar Nós precisamos destruir o set Então não tem por que não Não tem por que não acabar com os caras na porrada Vamos lá Um, dois, três Tem que lutar mais um machado Ah, eu posso trocar, né? Vamos lá Vai embora Eu falo e você escuta Eu preciso mais Menos Prove seu valor Para mim Isso é um trabalho Esse cara ainda está no modo horda, né? Esse cara não tem acesso a unidades boas Agora que eu estou vendo Esse cara vai sofrer um cadinho Ahn... Vamos lá Faz aqui o posto avançado Faz o negócio tribal aqui Faz a parada aqui Beleza O set não perde por esperar Esses dois caras vão destruir tudo que ele tem O Aliates O nosso patriarca Talvez... Talvez eu não deva... Talvez não precise destruir tudo que o cara tem Talvez eu possa subir aqui Não posso? Deixa eu ver aqui Não tem exército aqui Ahn... Vamos fazer o seguinte aqui com o Aliates Vamos vir direto para cá Ahn... Aqui tem a terra... Tem uma terra que é do sete aqui Vamos vir direto para cá Vindo para cá a gente toma o Nets Neferu Que é essa daqui Aí a gente desce para Shepshu E depois... E depois Tiar Beleza Deixa eu ver... Acho que dá para ruxar mesmo aqui Em um turno dá para chegar ali naquela terra ali Não é tão difícil de caminhar de um lugar para o outro nesse jogo aqui É que o jogo às vezes torna difícil de propósito, né? Vai colocando uns desafios na nossa cara aqui Ôi... Tem um cara vindo aqui Como é que luta com esse cara aqui? Como é que luta aquele maluco ali agora, hein? Deixa eu ver... Espadachim, espadachim, espadachim Ahn... Dois lanceiros Não seria uma boa, não Acho que seria bom meter dois espadachins ainda Vamos lá Quanto mais forte for o espadachim, melhor Desse jeito não tem problema Dá uma upgrade nessa merda aqui Se alguém precisar de comida Eu só entrego comida para os outros Vamos ver aqui Quem precisa de comida? Ninguém precisa de comida? Está todo mundo bem Duvido Duvido Não há interesse Vamos dar comida para os Aneb Hatch Vamos lá É... Mil e oitocentos de comida por... Dois mil de comida por turno Em troca de dois mil de pedra Não, deixa eu ver O que é isso, cara? Aí, trezentos de pedra por turno Espera aí, cara Dois mil por cinco turnos E... Olhem isso, cara Espera aí, cara Vamos ser bom com eles Dois mil por dois mil Eles vão aceitar a comida como um presente Isso vai ser bom para a gente Eu tenho que... Caramba, tem muito inimigo aqui, cara Como é que pode? Vamos vir aqui Será que eu consigo matar aquele cara ali? Eu tenho que lutar com esses caras aqui no campo de batalha Senão eu estou ferrado Vamos lá Aê! Acirrada? Pô, acirrada Vamos lá Acirrada, mas eu não perco nada Beleza, agora só tem três exércitos aqui, né? Quatro se a gente contar com aqueles que estão do outro lado Eu acho que agora está na hora de atacar Eu acho que agora está na hora de atacar Vamos lá Vamos tirar a prova dos nove Diga as nossas últimas palavras Eu sou... Vitória acirrada? Vamos acabar com ele Não precisa lutar com ele Beleza, tirei bastante vida dele Mata Eu quero todos os teus equipamentos, seu merda Eles vão vir para cima de mim, né? Agora eles terminam aqui Perfeito Ainda bem que eu preparei o exército certinho, né? Ainda bem que eu preparei bonitinho o exército Vamos ler Raiozinho Agora é o seguinte Foge Mas foge rápido Porque esse cara aqui Ou esse cara aqui Se ruxar vai me pegar Se ruxar me pega Então pode Esse maluco aqui em Ugarit 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 Esse cara tem que ruxar Alala Corre aqui Jink, Winky Gypsy Alala Pô Vem direto pra cá Esse maluco aqui Tem que recrutar Unidades Recruta Dois arqueiros Shazus aqui Vai ficar perfeito aqui 29 turnos pra matar o sete A gente vai matar ele fácil Vamos lá Rapaz Rapaz É Shenzong Um horror pra gente Eu procuro dinheiro E poder Isso é isso Eu estou aqui Deixa eu ver Vamos vir pra cá Não podemos Parar Temos que ir rápido Tem um cara aqui Vamos recrutar Deixa eu ver Tem carro de boi aqui Não sei se ele é bom Recrutar carros De boi Vamos recrutar Só pra compensar A falta de unidades Aqui Esse cara aqui Vem pra cá Eu vou perder tanta vida Indo pra lá Mas tá tudo bem Esse maluco aqui Recrutar dois carros Não vale a pena Recrutar nada aqui Tudo unidade ruim Facção destruída Clã O que? Planteresh Ah Era um dos únicos clãs Que Era aquele clã Da invasão anterior Né Ah Menifer Deixa eu ver Vou fazer isso aqui Porque dá Dá bônus legal Olha isso aqui Os caras vieram aqui Danificar nossos entrepósitos Olha isso aqui Caralho Eu não vou conseguir Chegar lá E matar aquele cara Vamos vir aqui Com cuidado Vamos vir pelo caminho Aqui com cuidado Pelo caminho de trilha Que tem aqui Se for pelo deserto A gente morre feio Dá pra chegar ali Na cidade E matar alguém Não vou precisar Ruxar desesperadamente Deixa eu ver Em um turno Acho que em um turno Eu consigo Vamos pra cá Pronto Pra cá tá bom Você recruta mais um carinha desse E recruta mais um desse cara Deixa eu ver Tem uns malucos muito loucos ali Né Esse cara aqui Eu não sei se dá pra matar Deixa eu pensar Aqui eu acho que vai ser mais difícil Vem pra cá Eu acho que eu vou ter que descer Voltar lá Nos outros lugares Só matar esses caras Esse exército aqui Eu não sei se é capaz De peitar aqueles caras lá Vamos voltar aqui Vou ter que voltar aqui Porque tem um, dois, três malucos Aqui enchendo o saco Quando eles chegarem Nas nossas cidades Eles vão perder vida Tentando fazer cerco E quebrando as coisas Aí a gente consegue Dar uma resposta Pra eles Deixa eu ver Lanceiro é melhor, né Vai embora Não, não, não Pera aí Vamos manter Mantém porque Mantém porque Com essas unidades aqui Dá pra fazer um estrago Aqui Esse cara tá se curando Vamos para o seguinte E ir pra cá Eu acho que esse cara Vai pra lá Tem quase certeza Vamos pegar a mão de obra Aqui, boa Ainda não dá pra construir nada Aqui em Gumbla Sacanagem Vamos lá A Lala É nossa Acirrada Acirrada, cara Por quê? Por que acirrada? Nossos arqueiros São mil vezes melhores Do que os arqueiros deles Por que que esse negócio É acirrado? Estranho, né Acho que é porque Tinha muito espadachim, né Esfoliar e ocupar Ou ocupar? Vamos só ocupar Aí Eu consegui Alala e Halab Eu poderia destruir Halab? Poderia Mas Tomar essa cidade aqui Nessa região Com bronze É muito bom A gente A gente se mantém aqui Quem eu for de nível aqui? Justamente esse cara Bônus Eu acho que esse cara Vai vir aqui, né Ele vai ficar Ele vai vir em Ascalon Deixa eu vir aqui Eles atacam o quê? Atacam povoados Ao longo do litoral Eles são desesperados Ao que tudo indica Não tem muito Que eu possa fazer aqui Pra Melhorar minha defesa Não Eles vão atacar E é isso aí Será que eu consigo Derrotar esses caras aqui? Olha só Derrota valorosa? Valorosa? Será? Será? Vamos lá Eu acho que eu consigo Vencer esses caras aqui Vamos lutar com eles E vamos lá É... Eles vão vir pela frente? Ah, eles não vão vir Olha isso, cara Isso me irrita Isso me irrita Profundamente Vamos bater neles Vamos pegar Vamos pegar esses caras aqui Bota aqui na frente Vamos vir aqui Com esses fundeiros Que são leves E são rápidos, né? Essas carruagens Cananitas Tem uma investida boa Mas eles são Fracos Vamos investir Nesses assaltantes Com machado aqui Bate neles E depois porre Mesmo eles podendo Me acertar Com arco E tudo Eu tô na colina aqui Eu tenho uma vantagem Contra eles Bizarra aqui Posso até Atacar fogo Nesse mato Se precisar Aqui Vamos lá Vamos charjar aqui Tirar a vida deles E vazar Pronto, sai Sai que vai morrer Todo mundo aqui Caramba Metade da vida Funcionou Agora sai Ficou um carinha Preso ali Vambora 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 Ah lá, mano Conseguimos sair Desgraça Vamos lá Vamos mirar Nesses caras Aqui de armadura Volta pra cá Agora sim Agora começou Agora o inimigo Sentiu medo E começou A vir pra cima Da gente E começou A dividir O exército Dele Né Vamos vir aqui Vim pra cá Carruagens Eu vou pegar Esses caras Vindo aqui Esses saqueadores Insulares Eu não sei Mas os outros Eu vou Vamos lá Vamos charjar Os dois Depois correr Vai vir um pra cá E um pra cá Perfeito Vamos ver o dano Caramba O dano Foi alto O estrago Foi grande Aqui Assim que se usa Carruagem Doido Quando dá pra usar A gente usa Direitinho Vamos charjar Aqui Vamos tacar fogo Lá embaixo Meter fogo Na floresta Aqui Nessa vegetação Aqui Agora vamos mirar Nos caras Ali Agora sim Cara Vamos meter A carruagem Aqui Caramba Olha isso Vamos continuar O momentum Aqui Pronto Você Charge Aqui Beleza Conseguimos Atravessamos Aqui os inimigos Viemos em cima Dos arqueiros Mas aí Aí é foda Porque os arqueiros Também tem armadura Pesada Como é que luta Contra isso Ué Não tacou fogo Aqui na vegetação Não Que estranho Eu sei que tivesse Tivesse tacado Um foguinho Aqui Vamos mirar Aqui embaixo Pronto Mira aqui embaixo GG Nossa Não atirou Estranho Né Espera aí Guarda Todo mundo pra cá Everyone Pra cá Corre Corre Eu vou ficar correndo Infinito Aqui Como a gente tá Numa posição De vulnerabilidade Aqui Vem pra cá Que esses caras Vão virar aqui Cara Eu sabia que dava Pra ganhar Isso aqui É claro Não é fácil Vamos descer Aqui Ataca aqui Os lanceiros Meu irmão Vamos atirar aqui 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 ele vai tomar Pipoco dos duelados Né Então eu acho Que ele vai morrer Rápido Ou não vai morrer Nem fodendo Provavelmente Nem assim Cara Caramba Nem assim Os lanceiros Morrem Cara Vamos lá Vamos tacar aqui Então Mata tudo aqui Mata tudo aqui Caramba Continua correndo Desses fodidos Cara Que negócio chato Na moral Os lanceiros Mais babaca Do que o outro Aqui Mata o general Inimigo Pronto Começou a Chuva Vamos lá Vai começar a porradaria Suprema Aqui No Cercamos o cara Aqui Ele vai apanhar Mais agora Pronto Atacado pela retaguarda Flanco Exposto Todo fudido Nossa Os caras Ganharam da gente Ganharam da gente Galera Ganharam da gente Olha essa batalha Velho Assim Tem a dó Sério Maluco Não acredito Nisso Pensei que desse Pra ganhar Essa merda Olha as unidades Do cara Ninguém perdeu Vida aqui A floresta Não pegou fogo Por que que isso aqui Não pegou fogo Cara Eu não entendi É Eu não entendi Era pra ter pego fogo Isso aqui Antes da chuva Era pra estar tudo Pegando fogo E a gente ter vantagem Sobre o inimigo aqui Mas não funcionou Aparentemente Né Aparentemente O jogo Escolheu Me sabotar O jogo Escolheu Que eu Não conseguisse Fazer minha Estratégia Acabou aqui Derrota corajosa Vamos ver Ok Será que eu consigo Correr desse cara Ou eu vou ter que Vamos ver Ah Dá pra correr dele A gente ganhou um XP Lutando aqui Eu perdi um item Vamos pegar a bolsa De couro Aqui Olha Batalha Vão vir Vão vingar pra cima Foi uma boa batalha Ele agora vai subir Aqui Em Kition E a gente vai Se defender dele Foi uma boa batalha Foi ruim não Não tem muito O que fazer aqui Vamos ver o restante Dos caras Vamos passar o turno Agora Ah madeira Madeira Pô Eu tô em guerra Com o Garit Justamente O cara Que eu vou invadir Vamos lá Iroçu Pergunta Madeira Eu quero madeira Ele não tem madeira Cara Ah maldito Deixa eu ver Quem deve ter madeira Aqui Rakotes Ninguém tem madeira Cara Vamos lá Kuruta Mil de madeira Pô Quinhentos de ouro E Quatrocentos de bronze Vamos lá Por cinco turnos Eu duvido que ele vai ter Mil de madeira Pra me entregar Por cinco turnos Tá Mas eu fiz o acordo Mesmo assim Eu duvido que ele vai ter Vamos lá O Garit Quer paz Ah Não Ok Seco aqui Nesse verme Aqui Vitória Kadimena O que que eu perco Eu vou perder Um lanceirinho Do Egito Eu posso repor Esse lanceirinho Perdido Vamos espoliar Pra encher a vida Lembrando A gente precisa Conquistar Os lugares Pra poder Conseguir Destruir O nosso inimigo Porque senão Ele vai reconquistar Caramba Olha isso Cara Como é que eu vou destruir Esse cara aqui Talvez eu tenha que fazer Uma emboscada Nesse merda Aqui Vamos lá Eu duvido Eu acho que ele vai me ver Acho que ele Eu acho que ele me vê Acho que se eu vier pra cá Melhor aqui Eu vou melhorar Tudo que dá Cubla Olha Tem um cara aqui Olha o cara que brigou Comigo ali Olha Olha o maluco Que me peitou Ali Olha Eu já tô quase curado E ele Eu acho que eu consigo Acabar com ele Vamos lá Se eu não conseguir Acabar com ele Olha lá Vitória Cadimena Vai Tu teve sorte Da última vez Porque o mapa te salvou O jogo não quis Tacar fogo na árvore Aí tu teve sorte Sou nojento Pronto Olha a humilhação Que o cara sofreu Conserta aqui Conserta aqui Faz isso aqui Pronto Acabou Deixa eu ver Entrepostos danificados Os caras ficam quebrando Minhas coisas né Ficam danificando Meus Meus entrepostos Posso aqui No nível máximo Rator Vamos ver Eu quero ouro Vamos botar ouro No nível máximo O garite Faz uma bastilha Aqui pra Não perder Faz uma aqui na alásia Ascalão Melhor aqui Acho que um Shazu Vamos recrutar Uns guerreiros Shazus aqui Vai ser devagar Mas a gente vai ter um exército Já já E esse cara aqui O pôr de nível Pronto Não sei se vale a pena Pegar isso aqui não Esse negócio de rastreamento Mas vou pegar Aqui dá pra matar Esse cara aqui né Vamos lá A gente auto resolve Pega ele na porrada aqui Só os caras de boi Só os caras de boi lutaram E perderam vidinha Beleza Agora o colapso Tá vindo Por algum motivo Talvez o Império Itita Por estar tretando Reacendeu o colapso Porque eu não consegui Pega o bônus aqui Pega o bônus aqui E vamos destruir Kindar Que é essa região aqui Vamos lá Vamos rápido né Não pode deixar Esses caras aqui Ficarem Ficarem zanzando Por ali Ascalão Hum Tu vai tomar Junto com a guarnição Trouxa Morreu Morreu O cara parou Do lado do povoado Cara Que idiota Era só ter ficado De boa Malu Beleza Mais uma invasão Rechaçada Tens Você trabalha Ou você vai Aqui vai virar Aqui vai virar o que Deixa eu ver o negócio Aqui tá com upgrade ainda Cinco turnos Pra ganhar os melhores Arqueiros Olha É bastante tempo Vamos lá Ali Vamos tomar aqui É nossa O net Talvez eu possa Só devastar Ou eu preciso conquistar Ou eu preciso conquistar Defender uma região Como essa Controlada No meio de tudo É ruim Vamos lá Defender essa região Aqui no meio De todos esses Caras aqui Não é bom não É melhor Devastar ela E depois Destruir o de baixo Aqui Eu só não vou conseguir É por questão De utilidade Mesmo Eu não vou conseguir Dominar essa região Aqui não Manter ela Como minha Não vai ser fácil E esse cara aqui O cara morreu aqui Se matou Caramba Tá dando tudo certo Adios Adios Nojento Vai O sea O sea Pirate Adventure Esse cara aqui Tá saqueando Também Acho que eu consigo Lutar com ele Aqui Vamos lá Caramba O cara tá saqueando E o Nu É um babaca Vamos lá Acabamos com ele também Vou perder um carrinho De boa E matar tudo bem Deixa eu ver Não vou nem duelar Pra o cara não sair De perto da cidade Ok Acabou Beleza O pay de nível O pay bem de nível Vamos fazer o seguinte De maneira estrutural Segura aqui Deixa eu ver Melhor esse prédio aqui E diminui o custo Dos outros prédios Faz isso aqui Não há homens reales Aqui E não precisa recrutar nada Esses caras aqui Vão tentar tomar Essa cidade Não tem o que fazer Acho que eu vou só Fazer isso aqui Vamos lá E um turno Constrói aqui Isso aqui É Não sei se tem como Será que é como segurar? Acho que nem tem como Segurar direito Vamos recrutar Dois lanceirinhos aqui Nossa Tudo quebrado Em unu Cara Caraca Beleza Vai ficar quebrado Ah Isso aqui Eu conserto Deixa eu ver Quanto custa Pra consertar Isso aqui Meu Deus do céu Palhaço Caraca Maluco Palhação Da porra O cara Quebrou tudo Tudo que era meu Deixa eu ver Armadura pesada Comum Beleza Caramba Cara babaca Velho Os caras aqui Vai ter que vir aqui Pra tomar um Pra tomar um Peekaboo Pra tomar um susto Beleza Vamos passar Vamos ver o que vai rolar Agora Caramba Destruíram meu Entreposto tribal Fizeram um exército Novo aqui Ah Não tem nem como lutar Eu não vou querer ter Esses exércitos Espalhados por aí Deixa eu morrer Olha só Olha Olha Vou tentar ser aliado Seu doido Me dá pedra Beleza Nosso decreto real Tá em vigor Caramba É muito bom Cara Civilização em perigo Tem uma praga Chegando Olha Vamos lá Mata esses babaquinhos Aqui Vamos lá Faz aqui um Entreposto tribal Pronto Vitória acirrada Porrada Acaba com os dois Aqui Maluco Como você é ignorante Cara Acabei com você Beleza Acabei com os dois Baterneiros Aqui Não vou mais Encher meu saco Aqui no meu Território Sumam daqui Só sumam daqui Ok Acabou Vamos dar um upgrade Aqui Cara É o seguinte Não tem mais nada Que eu queira fazer Aqui Ou que eu possa Fazer aqui Que vai me ajudar A não ser Tentar segurar O exército Que eu já tenho Aqui né Vamos encrutar Um espadachim O cara Não caiu Na minha emboscada Ele foi pro lado Aqui não dá Pra atacar A cidade agora A cidade tem uma guarnição Poderosa Os meus planos De destruir o set Em um vídeo só Estão indo por água abaixo Porque essa região É nojenta É um deserto Nojento Eu simplesmente Não consigo ir nem Para um lado Nem para o outro Então eu tenho que ficar Tentando recrutar O que sobra Vamos lá Recruto uns 4 espadachins Aqui Espadachins Esses que vou colocar Para segurar Os outros Que vão vir Eu Por baixo Se ele tentar colonizar Hard Eye Eu tomo Hard Eye dele Logo em seguida Vai ser Vai ser assim Que vai ser Deixa eu ver Um negócio aqui Quantos pontos Eu tô da vitória Devo estar com 51 Mais ou menos 50 Caramba No próximo episódio A gente consegue Os últimos 10 pontos Para conseguir ganhar Ó Chegou um exército Aqui hein Vamos ter que tomar Quinda Dessa cidade aqui Nossa senhora Vamos tomar aqui A guarnição Da cidade então Meu amigo Tem um exército De 15 Filha da puta Aqui E chegou O maluco Aqui em Ugarit Nojento Vamos lá Defesa Como é que eu vou Defender o Ugarit Desse cara Farmadeira Ugarit Tem um negócio Bom aqui Não tem mais Ninguém aqui Dos povos do mar Vamos ir pra cá Vamos vir direto Pra cá Que a gente Defende o Ugarit Eu não vou construir Nada aqui Tenho medo De destruir Esse lugar aqui Eu não consegui Ter nada bom aqui Eu acho que eu já posso Ter uns negócios Bom aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Acho que pra montar Um exército fraco Aqui Vou dar um upgrade Forçado aqui Pronto Agora eu já vou ter Um exército suficiente Pra continuar Meu ataque Aqui Minha ignorância Continua upando Aqui O salinha desse maluco Aqui Aqui não tem mais Ninguém né Caramba Vamos melhorar Isso aqui Agora Perfeito Antes de vir Outra horda Aqui E tentar Destruir O que a gente Tem Aliates Vamos tomar Outra cidade Aqui Olha o desertão Comendo a vida Do nosso soldado Aqui Ok Vitória Acirrada Só vou perder Vida Cara Maluco Já 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 A gente Destrói O set Não vai Sobrar Mais Nada Esse povoado Eu vou devastar Também Não vou Colonizar Não Negócio Longe Pra caramba No meio Do deserto Pronto O set Só tem Mais um Aqui E mais dois Aqui Caramba Cara Olha Vou dizer uma Parada Vou dizer um Negócio Aqui Vou dizer um Negócio Aqui Não é fácil Não é fácil Esse cara aqui Eu acho que o certo Dele é Vamos pegar munição Porque a gente tem Os arqueiros Sirius Aqui Vou dizer um Negócio Maluco Deixa eu ver O que eu posso Recrutar Aqui Dê-me O que você pode Vamos mandar embora Esses fundeiros Que são inúteis Vamos recrutar Dois Capangas Cananitas Capangas Cananitas Bom Eu vou encerrar Por aqui Galera Meu amigo Conseguimos Sobrevivemos A toda a invasão Do Zach West Destruímos A maioria Deles Aqui Ainda tem mais um Aqui Esse aqui A gente vai Pegar na porrada Perdemos uma batalha Aqui De bobeira Porque o jogo É troll Mas deu certo Conseguimos Sobreviver A esse turno Vejo vocês No próximo episódio De Total War Ferro E Comentem aí